Olá, meus amores! Quanto tempo, né? Tô aqui pra pedir desculpas pelo sumiço. Realmente tenho andado bem sumida por aqui, mas agora tô de volta. Tive bem enrolada. Graças a Deus não foi nada demais. Foi muita coisa boa que veio acontecendo da viagem, coisas boas de família. Então, que tomou todo o meu tempo, trabalho. Então não foi possível estar antes aqui. Mas, estou de volta com uma receita, como eu prometi, maravilhosa de um bolo de cenoura bem brasileiro, né? Do jeito que a gente gosta. Depois eu já coloquei aqui uma receita de bolo de cenoura no estilo americano, que também fica muito gostoso. Tá aqui no canal, só procurar aqui no playlist. Mas, como muita gente comentou que queria um estilo brasileiro. E no low carb, é bem difícil dar consistência. Então eu venho trazendo aqui a minha receita maravilhosa, com um segredinho, que vai deixar seu bolo sequinho, delicioso, maravilhoso. Como um bolo normal, não normal, mas bem parecido com o normal com glúten, né? Mas o nosso aqui é todo especial, porque é sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Então você pode comer sem culpa, sem se preocupar com a saúde, porque ele vai te ajudar na sua saúde. Porque as farinhas low carb, realmente, são farinhas nutritivas, né? E que tem proteína, tem muita coisa boa, que vai ajudar na sua saúde. Lógico que, comendo com moderação, né? Meu forno já tá pré-aquecido. Então agora eu vou, passo a passo, mostrar os ingredientes. Deixa eu abaixar. Então não pode faltar cenouras. Tá vendo que essa daqui tá menorzinha, essa um pouquinho maior. Então o que eu recomendo que sejam umas três cenouras médias, tá? Não tão pequenas, mas também não tão grandes. Eu vou picar aqui, vou calcular, é, pesar a quantidade da minha, pra vocês não se perderem aí, tá bom? Deixa eu picar. Agora eu vou picar. Deu 177 gramas, então mais 170, 180 é o ideal, tá? Não mais que isso, entre 175 a 180 gramas, tá bom? Então aqui eu vou acrescentar os outros ingredientes. A gente vai bater no liquidificador, tá bom? Quem tem um desse daqui, pode, mas pode ser um liquidificador normal. Então eu vou acrescentar três ovos inteiros. Vou acrescentar meia xícara de eritritol, adoçante natural da sua preferência. Pode ser o estévia, pode ser o xilitol, pode ser o monk fruit, o que vocês gostarem, tá? E aqui eu tenho um terço de óleo de coco já derretido. Importante que o ovo esteja em temperatura ambiente. E óleo de coco também derretido, não quente, tá? Espera esfriar um pouquinho se você derreter no micro-ondas ou no fogo. Agora eu vou bater tudo isso. Deixa eu pesar. Agora eu vou pesar a minha farinha. É uma xícara de farinha de amêndoas. Pode ser de castanha de caju. Deixa eu pesar aqui, dá cento e... Na minha xícara deu cento e treze gramas, tá? Agora eu vou acrescentar... Uma pitada de sal... Pra realçar o sabor. Uma colher de sopa de fermento pra bolo. Fermento em pó. E o segredinho... Que não pode faltar. O segredo dessa receita que não pode faltar de jeito nenhum é uma colher de sopa de piscilho. Piscilho, ok? Não pode deixar de acrescentar o piscilho, senão o seu bolo vai ficar muito molhado, muito, muito mole. Piscilho, pra quem não conhece, é esse aqui. Eu uso esse. Whole Piscilho Horsk. Ele vem fininho. Clarinho também. Eu compro no Amazon. Tá? Mas vocês encontram aí em qualquer lugar. Em lojas de produtos naturais. Vou dar uma leve misturada nesses... Nessa farinha com esse fermento, mais o piscilho. E o sal, né? Um pouquinho do sal. Agora, só vai ficar faltando misturar tudo o que a gente bateu. Deixa eu mostrar. A cenoura, né? Com os ovos e tudo mais. Então, acrescenta tudo. E misture muito bem. Muito fácil esse bolo de fazer. Muito simples. E rápido também. Com um pedaço da cenoura. Que não bateu direito. Agora, tá vendo? A massa fica meio mole ainda. Tá vendo? Mas fica numa consistência boa. Mas o piscilho vai deixar ele macio e mais seco possível. Não vai deixar aquele bolo molhado. Porque a farinha de amêndoa... Teria que colocar muita farinha de amêndoa pra deixar ele um pouco mais firme. Agora, é só levar pra forra. Eu vou usar essa de silicone. Mas você pode usar a da sua preferência. Se for a outra de alumínio, você tem que untar e enfarinhar, tá bom? Mas essa não precisa. E sempre quando você usar essa de silicone, utiliza uma forma embaixo. Pra ficar fácil de você transportar ele, né? Senão ele vai derramar tudo. Não vai ser legal. Então, agora é só levar tudo na forma. Então, agora é só levar tudo na forma. Fazer assim pra ele sentar bem. Agora é só levar no forno 350 aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil, 180. Por lá, aproximadamente 30, 35 minutos, 40. Vai depender do seu forno, tá? Eu aviso o tempo que ficou depois no forno. Depois que eu tirar do forno, tá? Então, daqui a pouco eu volto com essa maravilhosa receita. E com uma cobertura muito maravilhosa, tá bom? Até daqui a pouco. Beijo. Nossa delícia já está pronta. Agora, tá vendo que ele tá bem douradinho por cima. Então, pode enfiar algum palitinho pra ver se tá saindo limpinho. Mas o meu fica 40 minutos, tá bom? Então, é mais porque pra ele dourar um pouco por cima. Ok? Agora, eu vou esperar esfriar totalmente. E volto pra colocar a cobertura e provar essa delícia. Tá bom? Até daqui a pouco, então. Esperar esfriar. Beijo. Voltando. Agora, a gente vai fazer uma calda. Pra jogar por cima. Aqui eu tenho 50 gramas de chocolate. Aqui eu tô usando 70%, mas você pode usar da sua preferência. Pode ser sem lactose também, tá bom? Esse tem um pouquinho de lactose, mas é pouco. Então, agora a gente vai levar no micro-ondas pra derreter esse chocolate. Ou você pode botar de 30 em 30 segundos pra ir derretendo. Ou você pode ir fazendo banho-maria, tá bom? Então, já vou levar aqui. Sempre que você tira do micro-ondas, misture pra não queimar, tá? Aí, leva de volta pra continuar derretendo. Tá vendo? Precisa mais um pouco no micro-ondas. Então, lembrando, leva de 30 em 30 segundos. Não leva direto os minutos, porque pode queimar seus chocolates. Agora que meu chocolate derreteu, você pode usar óleo de coco ou leite de coco ou leite vegetal da sua preferência, tá bom? Eu vou colocar aqui, vou colocar leite de amêndoas, almond milk, sem açúcar. Então, eu vou colocando aos poucos, tá? Coloco uma coleta de sopa, misturo. Pra você vendo a consistência que você quer. Tá bom? Se você quer mais molinha ou se você quer mais firme. Coloquei uma coleta, agora eu vou colocar mais uma. Pra mim, já tá perfeito. Tá vendo? Eu gosto assim, não tão mole, mas também não tão grossa. Agora, eu vou desenformar o bolo. Agora, ó, meu. Vou pegar meu bolo, vai desenformar. O bom dessa forma aqui, ela é super fácil, né? De desenformar. Ou você pode deixar assim, desse lado, ou vir do lado, tá? Ele ainda tá um pouco quente, mas não tá tão quente como saiu do forno, né? Então, tá ótimo pra mim. Agora, é só jogar a caldinha em todo o bolo. Delícia. Vamos lá. Você aqui, se você quiser fazer um brigadeiro low carb também, para colocar por cima, fica maravilhoso. Porque é mais gostoso ainda, lógico, né? Mas assim fica perfeito. Olha que lindo o nosso bolo de cenoura low carb. Agora chegou a melhor hora, né? De partir e experimentar. Eu vou só tirar uma foto linda aqui e já volto para mostrar o resultado final. Agora chegou a melhor hora. Cortar essa delícia. Olha esse bolo. Lembrando que ele está ainda quente, mas olha como ele fica fofinho. Ele não fica aquele bolo molhado. Delícia. Deixa eu botar aqui. Olha. Sujeito. Consegui na posição melhor. Olha isso. Maravilha. Já faço. E volte para me contar. Deixa eu partir aqui. Vou dar a câmera. Olha essa delícia. Olha como está lindo. Vou partir. Está firme. Olha. Que delícia. O sabor fica incrível. Perfeito. Divino. Fica muito bom. Muito, 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 muito bom. Só faça e volta aqui para me contar o que vocês acharam. Lembrando que esse bolo totalmente sem lactose. Só o chocolate que eu introduzi um pouquinho. Não usei o chocolate puro sem lactose. Mas vocês podem utilizar. Tá bom? Coloquei leite vegetal. Então, vai ficar mais ainda sem lactose. Tá bom? Mas o bolo é totalmente sem lactose. Faça e marca lá no Instagram. Para mim ver o de vocês. Vou amar ver o de vocês. E veja as outras receitinhas que já tem aqui no canal. Delícias para essa festa de final de ano. Tá bom? E prometo que essa semana ainda. Ainda vou trazer bastante novidade aqui para o final de ano. Tá bom? Vou continuar aqui deliciando com o meu bolo maravilhoso. Com um cafezinho. E já volto com outro vídeo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estar aqui comigo. Bem-vindos a todos que se inscreveram há pouco tempo. Aqueles que já estão aqui há mais tempo. Estou muito feliz que o canal está crescendo. Mas preciso de vocês. Do seu like. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.